Olá, acompanha a partir de agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. O país cria mais de 313 mil vagas com carteira assinada em setembro. É o melhor resultado para o mês em 28 anos. Saúde vai investir um bilhão e meio de reais para fortalecer o combate ao coronavírus. E a violência contra a mulher já pode ser denunciada pelo WhatsApp. Esses e outros assuntos você vê agora no Resumo da Semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto